Especial Session Thiago, chegaram os dias Thiago Dias pra vencer agora o Especial Session, recebeu o troféu E o relógio pra não perder mais as horas, hein Thiago Salve aí, salve aí O grande campeão da Especial Session, o Thiago Dias Bota o colete aí, Thiago, pra receber o relógio, o PH Relojaria Isso aí Tita Tavares pra receber os aplausos da torcida, hein galera Grande campeão, homenagem aí, Tita Tavares Peta campeão brasileiro a 100 vitórias no SuperSurf E pega o troféu, Thiago É isso aí, Tita, valeu Tita É uma homenagem aí com o Raimundinho aí, vai fazer, aí é Tita Tavares Mar, get in the car and let's drive away She said, I'm sorry Mark, but there's your way to stay Gave up all the hope and went back inside Hit a broken heart and let the engine die Go, 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 go I don't wanna know, I don't wanna know Why do we both man get away with it? Can't you see that I'm in a world of... Turn your back on hope and go back inside Stop my bleeding heart and let the engine die I don't wanna know, I don't wanna know I don't wanna know, I don't wanna know Go, 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 go I don't wanna know, I don't wanna know Go, 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 go Francamente irmão, juro não esperava que fosse assim Fazer o que né, mas se Deus aguardava por mim Mano aqui estou novamente de cabeça erguida No meio da guerra, no meio da selva sigo a trilha de sangue Entre os porcos e os leões na sede de ser mais um guerreiro Ou apenas um sobrevivente, mentir pra que? O mundo é triste né? F*** que pariu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri